Seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital. Uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes. Eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez pra curtir mais um vídeo aqui no canal, velho. Agradeço você porque, mano, foi um ano maravilhoso. Ano passado, ano retrasado, ano re-retrasado. E nesse ano você continua com a gente. Então, pô, mano, é motivo de, sim, ser feliz. Eu sou muito feliz porque você está aqui comigo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tem que agradecer. Galera, é o seguinte, manos. Hoje a gente volta a falar de Assassin's Creed depois de um bom tempo, né? E já respondendo muita gente que fica me perguntando. Pô, Calil, você esqueceu de Assassin's? Galera, eu não vou ficar vivendo de coisa velha. Essa é real, tá ligado? Me encheu, sabe? Me empapuçou, tá ligado? Se tiver coisa nova, é óbvio que eu vou trazer pra vocês. Porque aqui, cara, é o lugar onde a gente reúne todas as informações possíveis de Assassin's, né? Mas eu não vou ficar criando vídeo enchendo linguiça, cara, só pra ter conteúdo de Assassin's, sabe? Se tem alguma coisa, eu vou trazer. Se não tem, a gente parte pra outros games, cara. O mundo é gigante. Vamos furar bolha. Vamos curtir as coisas que existem de bom nesse mundo, né? Assassin's, obviamente, é uma dessas coisas, mas se não tem novidade, eu não vou ficar enfiando coisa reciclada no 6, tá bom? Então é por isso que a gente não tem falado mais de Assassin's. Porque acabou, não tem o que falar, entendeu? Qualquer novidade, como essa daqui, por exemplo, eu tô trazendo, tá? Então fiquem tranquilos. Aqui continua sendo um canal com foco em Assassin's, porém, quando tem coisa pra falar, tá bom? Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Gente, eu quero agradecer o Maninho Caio, do Meia Lua, que mandou pra mim essa reportagem, né? Da Game Ranch. E eu vou ser bem real pra vocês. Eu não li ela ainda. Eu vou estar lendo junto de vocês, tá? Mas pelo título, né? Eu cliquei aqui na opção de traduzir, né? Então ele tá traduzindo de maneira literal. Talvez uma ou outra coisa esteja estranha e tal. Mas pelo título, ele tá comentando sobre a questão do Cânone, né? De Assassin's Creed Codename Jade, né? O jogo pra celular aí que vazou muito o gameplay. Pra quem não tá ligado, a gente fez até um vídeo comentando sobre isso. Obviamente não mostramos o vazamento, mas falamos o que vimos, né? O game ficou disponível pra uma galera testar aí na gringa, cara. A gente não teve acesso, não teve... O Brasil não teve acesso, né? Mas a galera lá de fora teve e deu ruim porque a galera lá de fora vazou, né? Vazou, não souberam trabalhar, vazou. E, cara, ficou feio. Muita, muita, muita coisa. Já vimos até o início do game completo, meia hora inicial. Enfim, cara. O que eu posso dizer é que tá da hora. É um Odyssey com roupagem chinesa e tá legal, beleza? Mas, como esse game, né? Ele tá em alta e tal. Bastante gente tá falando sobre ele. E acontece que esse jogo, até onde eu sei, até onde eu vi, você vai criar, você vai montar o seu personagem, né? Tipo, ah, eu quero montar lá um Kalil Barbudinho, cabelo ruim, gordinho. E, ah, eu monto. E aquele vai ser o meu personagem. Só que aí, esse vai ser o personagem canone do game ou não? O que isso vai influenciar? Porque em Odyssey foi uma lambança. Primeiro que sempre publicaram o personagem masculino e por algum motivo, que eu não vou falar, mas vocês sabem, colocaram a personagem feminina. Beleza. Aí Valhalla é a mesma coisa. Só propagaram o cara e aí o personagem canônico é a menina. Velho, nada contra. Nada contra. Só que eu acho que os caras têm que fazer a propaganda certa pra não ficar manchado, pra não ficar essa coisa meio... Tá ligado? Pô, se a personagem é a Cassandra desde sempre, qual o problema? Ué, vai lá e faz as propagandas todas em cima da Cassandra. Se a personagem canônica é a Eivor, faz todas as propagandas em cima da Eivor. Por que todas as propagandas foi em cima do Alexius e do Eivor? Pô, isso tá errado. Enfim, vamos ver o que eles colocaram aqui porque eles fazem também essa comparação aí. Vamos lá. Assassin's Creed Codename Jade não pode repetir os erros de canonicidade de Odyssey e Valhalla. Assassin's Creed Jade dá aos jogadores a capacidade de criar os próprios membros da Irmandade, mas não está claro o que isso significa pra história canônica. Eita, que assunto gostoso, né, mano? Vamos lá. Os fãs de Assassin's Creed de 15 anos têm motivos pra se alegrar, pois não um, mas dois jogos estão em desenvolvimento e devem ser lançados no próximo ano. Aqui, dizendo agora esse ano, 2023, né? Além disso, embora Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Jade sejam os que têm o menor tempo de espera, outros títulos como Assassin's Creed Red, Invictus e Exe também estão em desenvolvimento. Jade é o destaque, pois deve ser o mais rápido, né, o mais possível e se distanciar do que os fãs esperam da franquia. Olha aí. Jade é o destaque, pois deve sair o mais rápido possível e se distanciar mais do que os fãs esperam da franquia. Olha aí. O sair rápido é legal, mas se distanciar mais do que a gente espera na franquia, eu acho que é isso que eles querem dizer sobre a gente criar o nosso personagem, porque isso nunca aconteceu. O Animus, bom... Aí já é outro assunto o Animus, né? Eu sei que tem aquele lance da gente... do Animus criar um avatar, né, pra quem tá ali, mas ainda assim... Enfim, vamos lá. Pra alguns jogadores, pode parecer que a franquia está usando a ampla gama de projetos futuros pra tentar coisas novas e, como resultado, muitos deles esperam que uma coisa que todos tenham em comum seja resolver alguma das falhas das últimas entradas da série, dos últimos jogos. A filmagem da jogabilidade do Jade, lançada durante o Ubisoft 4 de setembro, trouxe aos fãs de volta a um território familiar, literalmente. O jogo se passa na China, onde os jogadores visitam Shao Jun pela última vez, enquanto ela buscava vingança após seu retorno à região. Embora Shao não apareça no novo jogo, o que os fãs veem deixa alguns jogadores em potencial surpresos. Jade está definido pra ser um jogo de celular. Isso em si não é novidade, já que Assassin's Creed Rebellion foi lançado pra dispositivos móveis em 2018. O que torna Jade tão diferente é que o seu combate será um retorno aos jogos mais antigos da série ao invés do estilo de combate da série. Mentira! Ou baseado em turnos. Mentira! Quem escreveu essa matéria aqui não viu os vazamentos. combate visto em... Mas o mais importante com a promessa de customização total do personagem. Ó, só pra desmistificar isso aqui que esse cara tá falando aqui, ó. Ele tá dizendo que o Jade seria um jogo mais parecido com os antigos. Não, o que vai ser mais parecido com os antigos é o Mirage. Né? É o jogo aí triple A de escopo menor, mais triple A que não tem data pra sair ainda esse ano aí, né? E que eles precisam mostrar um gameplay urgente, cara. Porque o que a gente tem não dá pra hypar mais o game, tá? Eu fiz muitos vídeos falando sobre Mirage, sobre o parkour, sobre o combate, sobre tudo que os caras falaram, mas tudo isso não passa de promessa de diretor. E a gente já viu eles dando pra trás quando o jogo saiu. Então, assim, seria legal a Ubi mostrar um gameplay finalmente pra gente hypar de vez esse game, cara. Ver qual é que é, né? Até o momento a gente não sabe. Bom, mas o que eles estão dizendo aqui tá errado, tá? É o Mirage que vai ser diferente aos jogos antigos da série. Aí vamos continuar. Mas o mais importante com a promessa de customização total do personagem. Muitos fãs estão se perguntando como esse personagem principal vai se encaixar na história maior da franquia. E eu concordo. Uma coisa que eu não quero, lá no Projeto Infinity, por exemplo, é que eles fiquem jogando games aleatórios dentro do projeto que não se conectem. E tá muito a cara de Jade isso aqui. Saca? Jade, só por esse lance de você poder customizar o seu personagem e tal, mano, ele pode ser um homem, ele pode ser uma mulher, ele pode ser baixinho, ele pode ser alto, ele pode ser moreno, ele pode ser loiro, ele pode ser japonês, ele pode ser o que quiser. Só que como que esse cara vai ser lembrado nas histórias daqui pra frente quando mencionarem o personagem que ajudou o cara lá atrás que a gente já tá ligado quem é, que eu falei aqui em vídeo, que é o personagem lendário. E aí? Vai falar só do Wii U? Vai falar só desse personagem lendário? Não vai falar do cara que a gente jogou? Se não tiver essa conexão, canonicamente é um jogo inútil. Saca? É um jogo só pra gente poder jogar, se divertir ali no celular, porque divertido com certeza ele vai ser, mas e aí? Assassin's Creed não dá pra fazer um jogo largado de enredo, cara. Você pode fazer isso com o que você quiser, com a franquia que você quiser, mas com Assassin's Creed não dá, porque ele mexe com história, ele mexe com qualquer jogo que você faz dentro da franquia impacta o cânone do resto, cara. Não dá, entendeu? Então não dá pra fazer um jogo com a história meia boca. E esse lance de você poder montar o seu personagem é uma preocupação desde que eu soube que isso iria acontecer, cara, que o jogo seria assim. Aí vem dos vazamentos, nos vazamentos a gente vê lá a telinha lá, uma tela igual do Odyssey, onde você escolhe o homem ou a mulher, e depois que você escolhe, você... Cara, você faz o que você quiser com o corpo do homem ou da mulher ali. Você pinta, muda cabelo, barba, zóio, nariz, você faz o que você quiser. Mas e aí? Bom, vamos lá. Um novo jogo de Assassin's Creed e muitas caras novas. Enquanto outros títulos de Assassin's Creed permitiram que os jogadores vestissem os personagens como os quais estavam jogando, como tingir roupa e escolher peças individuais da armadura, do assassino, Assassin's Creed, em virtude da sua história seguindo figuras que moldaram a história, nunca deu aos jogadores a opção de criar seu próprio protagonista. Toma. Ó, não sou eu falando não, hein? É a revista. Ó lá, ó. Em virtude... Nossa, velho. Que coisa linda isso aqui. Em virtude da sua história seguindo figuras que moldaram a história, nunca antes deu aos jogadores a opção de criar seu próprio protagonista. A base para os personagens principais dos jogos de Assassin's Creed é que a pessoa fez coisas tão extraordinárias e viu tantos pedaços importantes da história que os mocinhos podem desenterrar seus corpos e dissecá-los para obter informações com o público se sentindo mal por isso. Como é que é? Ah, não entendo isso aqui. É que essa pessoa fez coisa à base e viu os pedaços importantes da história que os mocinhos podem desenterrar seus corpos. Ok, e dissecá-los para obter informações... Tá, beleza. Realmente, a gente sabe que todos os protagonistas de Assassins viveram em períodos históricos importantes e o que eles querem dizer aqui é que no final das contas a gente acaba encontrando alguma coisa com o DNA dessas pessoas, seja o próprio corpo delas ou não, alguma ferramenta e tal, e através disso a gente explora tudo o que ela viu. E é isso mesmo. Isso realmente não funciona se o personagem puder ser qualquer um. Mano, que coisa linda essa postagem aqui, Certeza que quem escreveu isso aqui é fã, mano. Repito, isso não funciona se o personagem puder ser qualquer um. embora a capacidade de criar qualquer tipo de assassino que o jogador queira possa ser atraente e torne muito fácil para os fãs se sentirem como parte do mundo que desfrutam há tanto tempo, um personagem não pode ser uma lenda se não nem ele mesmo, nem mesmo tem um rosto, tá ligado? Não dá pro cara ser lendário se ele não tem nenhum rosto, já que o rosto dele é você que molda qualquer coisa que você quiser. Os dois últimos jogos da franquia lidaram com esse problema em uma escala um pouco menor, com Odyssey e Valhalla encontrando truques na maneira como contam suas histórias para justificar dar aos jogadores a capacidade de escolher o gênero e posteriormente a expressão de gênero do seu personagem. No entanto, isso está errado com os fãs. Caraca, mano, que matéria foda, velho! Olha o que eu sempre falo aqui, vocês batem em mim, não sou eu falando agora, não sou eu falando agora. No entanto, isso está errado com os fãs. A falta de comp... Nossa, velho! A falta de compromisso dos criadores do jogo em ter um personagem principal definitivo é uma grande parte do motivo pelo qual muitos sentem que os assassinos mais novos não são tão mais memoráveis quanto os vistos nos jogos anteriores. ambos os jogos têm um único protagonista canônico mas apenas confirmam isso fora do jogo levantando a questão de por que a outra opção existe. Um problema que só será amplificado por um assassino totalmente personalizável. gente... Mano, que matéria é essa? Meu Deus, que matéria é essa? Volta aí, volta aí, volta aí. Que matéria é essa, velho? Nossa, tá tudo escrito aqui o que eu penso, velho. Olha aí, e que muita gente pensa. Uma das características de Assassin's Creed Brotherhood é que os membros fazem parte de um coletivo servindo como uma das muitas partes móveis dessa máquina trabalhando juntos para um objetivo comum que pode ser uma solução para o problema potencial de Jade. Outros jogos da série se concentraram nos líderes da ordem dos assassinos ou aqueles que derrubaram o status mas a criação do personagem de Jade dando a mensagem metatextual de que todos e qualquer um pode ser um assassino pode significar que o jogo escolherá focar sobre aqueles que fazem o trabalho pesado. O que ele quer dizer com isso aqui ou o que eu entendo com isso aqui? Ele quer dizer o seguinte, pessoal. Desde Brotherhood e tal a gente tem aquele lance de contratar vários assassinos e tal porém o jogo ele foca na história do 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 patriarca ali do líder do do mentor no caso o Ezio certo? No caso de Jade a gente já sabe por conta dos vazamentos e a gente já falou aqui no canal que a personalidade forte conhecida no jogo é Wei Yu o personagem lendário lá chinês tá ligado? Então o que eles podem estar fazendo nesse game é que dane-se quem você criar dane-se quem você montar dane-se o que você fizer no jogo porque o personagem forte é Wei Yu e é esse cara que vai ser lembrado nos atos que forem feitos ali em conjunto com você isso é sacanagem se for isso é sacanagem primeiro que eu embora muitos de vocês falaram ah mas eu não me importo do Wei Yu não se jogava eu me importo eu queria demais que esse personagem fosse jogado porque você iria moldar a história do maluco tá ligado? jogando com o cara agora nesse caso aqui você vai ser um companheiro do cara e é capaz que porque pelo motivo de você poder criar qualquer um e ser qualquer coisa lá na frente quando mencionarem os acontecimentos de Jade vão mencionar o que? Wei Yu não você ah que merda velho mas é possível é muito possível ó ainda há muito que os fãs não sabem sobre Jade pois mesmo o título que temos é apenas um substituto não é Jade o fato do jogo em si não fazer parte da história principal significa que como Rebellion antes dele os desenvolvedores poderiam fazer poucas tentativas de vinculá-lo ao cânone aceito pela franquia ou seja ainda pior do que eu acabei de falar pode ser que isso aqui nunca entre em cânone nenhum em história nenhuma é só um negocinho ali mesmo pro celular e acabou com o Mirage sendo muito mais provável de adicionar ao enredo em andamento Assassin's Creed Jade é livre pra contar as histórias de como é ser um assassino comum pensa aí comenta no vídeo tá se eu falar cara o texto falou por mim se eu falar mais do que está escrito aqui é enchição de linguiça o texto fala o que eu sempre falo sempre comento aqui e apanho porque muita gente não concorda mas a real é essa mano Jade parece ser algo muito legal tá sim parece ser algo muito legal mas tem tudo pra realmente dentro do cânone ser qualquer coisa e se alguma coisa lá na frente for mencionada do jogo não vai ser você vai ser o EU é o que dá pra perceber se não for isso putz vai ser maravilhoso mas a gente só vai descobrir quando jogar ele deve chegar em algum momento esse ano provavelmente tá e assim que chegar é óbvio que a gente vai trazer todo o conteúdo do game falar sobre ele e a gente vai tirar nossas conclusões finais tá bom comenta no vídeo o que você acha um beijo no seu coração viva pra detonar até a próxima tchau tchau tchau